Gente, eu vou convidar vocês para entrar comigo numa das lojas mais lindas que tem aqui no Shopping Iguatemi de Campinas. Bora lá! Eu não vou entrar sozinha nessa loja. Eu quero que vocês entrem comigo e me dê a sua opinião. Pessoal, se vocês não são inscritos no nosso canal ainda, faça isso. Se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo com pessoas que amam decoração. Bora lá comigo conhecer uma das lojas mais lindas de decoração que tem em Campinas. Bom, eu vou começar aqui nesse ambiente azul. Olha que mesa é essa! O que eu consegui ver o preço e passar para vocês, eu vou fazer isso, mas tudo com muito cuidado. Tem peças que é melhor a gente nem mexer. Sabe quando você fala com criança? Não coloca a mão! Eu vou seguir esse conselho. Olha a beleza das peças. Aqui é tudo cristal e vidro também. Por exemplo, esse castiçal, eu vou pegar para vocês. R$ 39,00. É uma tulipa maravilhosa. Olha, essa bombonier. R$ 22,90. É uma bombonier pequena, porém linda. Esse vaso. R$ 49,90. Olha esse vasinho, é um solitário. Uma delicadeza. R$ 18,90. E eu não sei se vocês percebem que ela tem um preço muito bacana, porque a beleza das peças... Olha esses vasos solitários. R$ 22,90. Tudo bem que tem as peças maiores. Essas peças são de cristal. Olha o valor dessa peça. Lindo demais, demais. Olha, ela é bem alta. Vou mostrar um pouco lá em cima. São peças bem maiores. Tá? Bem maiores. Olha aqui embaixo. Olha esse centro de mesa de cristal. R$ 359,00. Esse daqui. R$ 139,00. Bom, cristal, por si só, já é belíssimo, né? Mas olha essas peças. Gente, dá uma olhada. Eu vou me afastar um pouquinho. Porque eu quero que vocês dêem uma olhada. Tenho medo até de me afastar e pegar alguma coisa. Nessa parede. São louças fantásticas. Belíssimas, belíssimas. Porcelanas. Maravilhosas. Muito lindas, muito lindas. Uma delícia estar aqui olhando isso de perto. Gente, olha isso. É muita beleza, né? Olha isso. Mas, enfim, essa parte de louças, é difícil saber qual é a mais bonita. Olha essa louça. Olha esse aparelho de jantar. Que coisa maravilhosa. Olha esse azul. Bom, e por aí vai. Olha esses brancos. Olha esse bule. R$ 389. Eu acho que é o valor só do bule. Porque olha aqui, olha esse açucareiro. R$ 79. Aquele bule. Você viu que ele tem uma borboleta em cima? Esse bule. R$ 168. Olha os balls. O ball R$ 26,90. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito chique. Olha essa peça. R$ 76. Olha esse aparelho de jantar. Se não é uma coisa deslumbrante. Lindíssimo. Olha esse preto. Gente, esse preto e dourado. Vamos ver o preço dessa. R$ 349. R$ 349. Esse bule. Ai, que medo. Mas vamos lá. R$ 109. A xícara. Agora eu vou mostrar para vocês. Outras peças. Olha isso, gente. Eu vou aqui nesse cantinho agora com vocês. Olha essa mesa. Que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos nas taças. Taças de cristais. Tem taças de vidro. Mas, lindíssimas. Olha essa, que graça. Essas de coqueiro, né? Olha, R$ 159. Eu só não vou saber falar para vocês. Se isso é preço unitário. Ou se é preço. Do jogo. E eu não vou nem ficar mexendo. Mas olha isso. Toma geral nessa. Muito lindo. Olha essa mesa. Vou até onde dá que não tenha perigo. As velas. Olha essas velas. Da Voluspa. Essa vela é simplesmente fantástica. Essa vela está R$ 369. R$ 63. Essas velas estão R$ 129 e R$ 119. Aqui tem essa linha, né? Que é sempre encantadora. Olha, esse vaso. R$ 79. Esse. R$ 139. Esse também R$ 139. São caixas com tampas. Olha esse. Olha esse. R$ 289. R$ 289. Aqui R$ 239. Agora vamos aqui. Ver o que tem aqui. Olha essas peças. Como é gostoso, né? Ver coisa linda assim. Olha essa linha de cheiro. Que lindo vidro. A embalagem dessa linha de cheiro deles, cheiro de ambiente, está simplesmente maravilhosa. Olha essa peça. Essa bombonier. R$ 34,90. Ela é linda. Olha essas, gente. Isso aqui é maravilhoso. R$ 109 a maior e R$ 109 a menor. Olha esses bowls. Eles são de cerâmica. Eles estão... Vamos lá. Eu vou achar. R$ 68 cada. Mas as cores são lindas. Então, aqui tem bastante porta-retrato. Vamos ver aqui o que tem mais. Olha quanta peça linda. Essas peças mais rústicas, né? De vime, de palha. Aqui. Olha que encanto. Esse jogo de jantar. Olha isso. Olha que lindo. Olha que linda. Esse bowl, R$ 58. Vamos ver o que tem pra cá. Olha essa mesa. Que maravilhosa. Olha, gente. Esse vaso, R$ 59. Quanta coisa linda pra dar de presentes, né? E pra você comprar pra sua casa também. Maravilhoso. Olha esse centro de mesa de folha. R$ 166. Olha esses pratos. Parece uma pintura. E é. Olha aqui que lindo. Tudo lindo. Olha esse vaso. Vamos pra essa mesa. Olha essa mesa. Tudo com limão siciliano, a decoração, os pratos, as peças, né? O açucareiro. Olha que graça isso. Tudo em limão siciliano. Esse aqui está R$ 89,00 o prato menor e R$ 109,00 o prato maior. Olha esse arranjo. Que coisa mais linda. Que delicadeza. Essa cor é linda, né? Essa mesa já vai tudo pro preto e dourado. Igual aquele... Aquele que a gente viu no início. Lembra? A xícaras, a chaleira. O bule, né? Olha que graça isso. Ver decoração é uma delícia e deixa a gente super inspirada e com vontade de mudar a casa inteira. Eu, cada dia, eu quero uma cor na minha casa. Tudo que eu vejo, minha cabecinha já fica mil por hora tendo um monte de ideias. E com vontade de fazer um monte de mudanças. Olha esses pratos. Esse está R$ 109,00 cada prato desse maior. Olha essa peça. Se não é fantástica. É um centro de mesa maravilhoso. Ele está R$ 3.499,00. Gente, que peça é essa? Aqui são os copos. Vamos ver lá o outro ambiente. O que é que tem? Olha que lindo. As panelas da Cruze, né? Le Cruze. Essas panelas são demais. Tudo da Le Cruze é maravilhoso. Tem gente que não gosta da cor, sabia? Acha muito chamativa. Mas, se você falar a Le Cruze e não ver essa cor, você não vê ela, né? Maravilhoso. Olha isso, gente. Olha o cabo disso. Esse conjunto, esse jogo de peças aqui está muito diferente. Diferente. Além de lindo, muito diferente. Olha o tamanho desse espaço. Esse espaço que eu estou aqui agora é mais cozinha. Mas, mesmo assim, a gente encontra peças diferenciadas. Olha aquele joguinho de xícara dourado. Está R$ 389,00. É meia dúzia de pires e meia dúzia de xícara. E ainda vem o suporte. Olha, R$ 59,00 as mantegueiras. Olha, R$ 14,90 o porta-doçante. R$ 24,90 o açucareiro. Está lindo, lindo, lindo. Olha essa xícara. Vamos ver o preço? Pasmem comigo. R$ 846,00. Eu não vou saber explicar para vocês o motivo. Mas, com certeza, a gente sabe que deve ter um motivo muito justo e lógico, né? Para ter esse valor. Olha essa mesa. Linda, né? Linda, linda, linda. Pessoal, eu sempre tive vontade de mostrar essa loja para vocês. Porque eu não sei vocês, mas a mim ela encanta. A mim ela encanta. Encanta pela beleza, encanta pelo bom gosto, encanta pela maneira que eles organizam e arrumam a loja, a montagem da loja. É tudo maravilhoso. A loja é simplesmente fantástica. Como eu disse para vocês, ela fica no Shopping Iguatemi de Campinas. E no início desse vídeo eu mostrei para vocês o nome dessa loja maravilhosa, ok? Então, por favor, dá uma força para o nosso canal, dando um joinha para a gente, se inscrevendo no nosso canal. Isso ajuda muito o crescimento do canal. E isso estimula a gente a continuar a mostrar para vocês tanta coisa linda. Porque, vamos falar sério, vocês conseguiram ver alguma coisa feia aqui? Porque eu não vi absolutamente nada. Eu vi de tudo de lindo para mais. Pessoal, um beijo para vocês. Continuem nos prestigiando. E fiquem todos bem. Tchau, tchau. Tchau.